Game Boy Color Game Boy Advance no celular também Mata 15 Mais um Pokémon Vê o que que tem aqui Tops Mata Caralho Bom mas Já tem bastante Pokémon Nosso Pokémon é tão forte E tem bastante Pokémon no box também Só se viesse algum Realmente ia completar bem o time Igual aquele Aegon que a gente não pôde capturar Mas tudo bem Sem crise Terminando essa rota aqui já Intimidate Na época que esse jogo lançou e quando o Kano lançou né As abilities né que foi nessa geração Intimidate ninguém dá muita moral Hoje em dia O negócio é Mega útil É Ai Vi Cê tá achando que o Kiki Ataque vai fazer alguma coisa com o meu Latt Cê tá de brincadeira com a minha cara né Muita Realmente Muita Tinha de mudar de�se por que morreu grande abraço meu deus quanta batalha nessa rota e pior que a rota da bicicleta também tem muita batalha do outro lado que a gente vai ter que fazer mais tarde mas é bom porque esse gra... eu acho que com esse level que a gente vai ganhar aqui na rota da bicicleta e na Dungeon de Saffron com a equipe Rocket a gente consegue derrotar fácil o ginásio do Koga em Fuchsia, o ginásio da Sabrina em Saffron e está mais ou menos pronto para o ginásio de Cinnabar Lane como tem mais uma rota ainda no caminho para Cinnabar que tem bastante treinador também com certeza a gente chega lá e tem a mansão ainda né você vê que eu acho que a mansão não tem treinador, só tem um selvagem e aí a gente consegue um nível legal para... porque depois a gente não tem mais espaço para treinar antes do ginásio de Veridia né também aí depois é só o Indigo Platô que tem alguns treinadores e aí liga bem que nesse jogo tem um capítulo a mais né, tem umas ilhas que a gente consegue visitar mas acho que não tem treinador também, só Pokémon é... selvagem acho que a gente está no level bom a gente tá, a gente vai chegar na liga, imagino, não sei quanta de gin acho que eu estou distribuindo XP entre 5 Pokémon, aí ainda tem que... tá sobrando espaço ainda para a gente preencher, vai dividir em 6 então eu acho que eram 55 lá eu acho é bom, é um nível bom para enfrentar a liga só não tem um time muito variado mas acho que tudo bem acho que dá para se virar, tem bastante TM também que a gente não usou nenhuma dá para usar os TM e aí... acho que vai ficar legal, acho que a gente não vai ter... vamos passar muito apuros não na liga tem um ritmo bom então ele está com a vida amarela né, se esse chicleta tiver 1 vai... vai estar golpeando... tipo são, um golpezinho esteve super efetivo aí... tipo é um golpezinho esteve super efetivo aí... já dá problema para o... nossa, que chillery... E... O level tá próximo, mas a gente não tá tomando muito dano. O cheiro tá bem forte. Bom sinal. Bom sinal. Pra próxima eu vou subir ainda mais o nível dos Pokémon do treinador. 15%. 15% foi legal, pra já não ser um jogo... Luta sem pensar. Mas... Acho que eu vou com uns 30% no próximo. Acho que aí vai ficar legal. Devolver né, também. Bug flying. Acho que vai dar um super efetivo. Beleza. Não. Fiquei. Terminar essa batalha com você. Faltou se não me engano. É... Ground. Deve dar um super efetivo aqui nele. Até matada né, tem ficado com isso ai de vida. Só pra gente tomar esse dano da... Caesidade de areia. Tá bom, tá funcionando legal Galera, terminando essa batalha, eu acho que a gente tem mais essa rota Vou diminuir também o nível que os pokémons tem que estar super evoluídos até o final dos treinadores inimigos Coloquei se não me engano 40, mas tem pouco treinador que a gente encontra com 40 né Deixa eu morar por 35 ou 36 Poderes cósmicos fenomenais Filho, não vai te ajudar nada não, só com essa vida no vermelho aí já se pode aumentar a sua especial defesa quanto você quiser Ainda vai pro vela leão Ah, um tá paralisado, o outro tá zumbá, ei, que beleza Acho que a churita não é mais rápido que a gente não, vamos ver que leva aquela É, não é rápido que a gente não Torb é rápido pra cacete, vai atacar a bunda com a gente, vai ter um underbolt aí, grande abraço pro nosso octiller E aqui lembrando que segundo as regras no Zlock, se um pokémon desmaiar a gente tem que guardar ele no box e não pode mais ar Ou dar release nele né também Eu não gosto muito da release nos pokémons, então eu guardo eles no box Então, perderam uma batalha Perderam... 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 A gente já perdeu... Dois ou três? A gente perdeu três pokémon Mino Perderam um Gastly Mais um E um Trapinche Uns três pokémons Durante... Durante essa... Desde que a gente começou a jogar essa... Esse pokémon Ó expectativa Nossa, você só pra me deixar 어디嗎? Falei? E aí? Bom, pois não tá dando tanto dano, dá pra gente seguir sem ter que dar uma tira do boneco, se atirou também vai morrendo um golpe só É isso que eu quero mudar, tá vendo, eu quero deixar mais difícil, eu não quero que eles moram tão fácil assim com um golpe Deixar mais difícil, professor Acho que aí vai ficar mais legal Spearow Nunca treinei um Spearow barra Spearow Quero pegar um Pokémon Boador, se era nessas versões eu pegava o Pidgeot, Stalo, Staraptor, Kill on Flame Ah é, não, senão você morreu, bicho 2-3-7 2-3-7 Bastante Grimer esse jogo, bastante Grimer Olha a Poison Eu falei Fica aí, fica aí Esse negócio de eu ficar com um de vida Tô ferrando a gente Olha, vai tomar lead seed, vai tomar poison Se eu forçar aqui Eu vou perder o time Ah, ora ember Bom, acho que isso não tu vai matar de qualquer jeito Ah, deu trabalho demais Se eu trocar de Pokémon Question, Torquio Question, Torquio Quase não Ah, que o bicho não aguenta chegar até o... Cento Pokémon, né? Quase ter continuado aquela rota? Deixa eu continuar Você pode ir ou não? Tô certo, tá vendo? Bom, tô vendo certo da primeira vez Beleza Bom, terminamos a rota da pescaria Quase uma hora e meia de live Bom galera, aqui são quase 5 da tarde Eu preciso almoçar Eu vou dar uma parada Queria agradecer a todo mundo que participou da live Participar no chat Thanks for the host, my friends Muito obrigado pelo host Vou fazer uma pausa breve Pra almoçar Meia hora, uma hora no máximo E volto com mais Pokémon Pra gente jogar Obrigado a todo mundo que participou aí Todo mundo que deu follow Não esqueça de dar um follow aqui no canal pra ajudar a gente Dá uma olhada no YouTube também A gente tem os outros vídeos do que a gente jogou De Pokémon e várias outras séries Inclusive Praptor Talks Uma série que a gente tá fazendo aí Uma mesa redonda sobre games É bem legal também Não esquece de dar uma olhada lá Muito obrigado a todo mundo Stay safe E a gente volta daqui a pouco Grande abraço Beleza Inscreva-se Legenda Adriana Zanotto